Música Augusto, o que vem pela frente? Na cabeça dos brasileiros que se juntaram a você na Event 4? Claro, eu espero ter muita coisa para mostrar nos próximos anos. Um dos principais conceitos que a gente está buscando é usar jogos de maneiras diferentes, com diferentes interfaces para o usuário. Na verdade, uma das coisas que a gente mira é o Wazer Games, que é o que a gente pode passar com o sucesso do próprio Wii, que a pessoa se mova para jogar, não fique jogando parada na frente do seu teclado, por exemplo. Então, é um dos conceitos que a gente quer trazer cada vez mais com os novos produtos. E é a maneira de jogar do futuro, do presente e do futuro, não é? Eu acho. Não preso ao sofá de casa ou ao chão e sim se movimentar. Eu acho que sim. Eu não tenho dúvidas que tem muita coisa para mudar nessa relação, nessa interface do usuário com o computador, que as pessoas ficam horas jogando e sentadas lá na frente do tecladinho. Não acho que não é por aí, não. Acho que coisas como o Wii ou mesmo a própria Microsoft anunciou o projeto Natal, tem tudo a ver com algumas ideias que nós temos em mente e para um futuro próximo. Augusto, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Link Brasil. E vamos encerrar com mais uma cena de Bad Rats. Seja sempre bem-vindo com novidades aqui do nosso programa. Certo, agradeço o convite e muito obrigado. Bad Rats com vocês aí. Tchau, tchau.